Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caro Dr. Francisco Jorge, gostaria de, na sequência daquilo que foram as intervenções que fomos ouvindo aqui ao longo desta audição, ouvimos aqui algumas conclusões e algumas afirmações e, na sequência disso, eu gostaria de questionar o seguinte. O Dr. Francisco Jorge disse que hoje é fácil, se recuarmos três anos atrás, não foi assim tão fácil, mas hoje olhando para trás parece que tudo foi fácil e que hoje tudo é simples. O que eu lhe pergunto é, disse que houve coisas que, vistas hoje, não correram tão bem assim, mas que à época não terão sido tão fáceis de resolver e que estes incêndios deveriam servir, pelo menos para aprendermos com acontecimentos que são inesperados, que acontecem quando menos se esperam e que sabemos que até houve aqui, do ponto de vista climático, algumas particularidades naquele momento que levaram àquele tipo de acontecimento. Acompanhou também, enquanto, noutras funções, os incêndios de outubro, portanto, quanto julgo saber, e pelo que percebemos nesses de outubro, aconteceu exatamente isso. A dimensão da tragédia foi muito maior, o número da área envolvida foi muito maior, o número de habitações foi muito maior, o número de empresas que herderam foi muito maior e quase não se deu conta de que o problema foi tão grande. Porquê? Porque o Estado foi muito mais competente, muito mais capaz na sua intervenção, porque se calhar aquilo que diz é exatamente verdade, ou seja, o Estado foi capaz de perceber o que é que não devia fazer, tirando conclusões e, tal como disse, não voltando a cometer aquilo que aconteceu menos bem e isso já não foi feito, o Estado assumiu e chamou a si um conjunto de procedimentos, nomeadamente centralizando nas comissões de coordenação as empreitadas e aquilo que foram, e os apoios às empresas através dos fundos que conhecemos e não vimos que tivesse havido, atendendo ou elevado às centenas, se não milhar, de casas afetadas e não vimos que tenha acontecido um quinto ou um décimo dos problemas que aconteceu aqui. Portanto, essa lição foi tirada e deu resultados. O que eu lhe pergunto é, a questão concreta é, quando diz que algumas coisas correram mal, visto hoje, depois gostaria que se conseguia concretizar o quê? Concretamente o quê? Se consegue, ou se era uma forma de expressão, ou se há algum ato que ache que concretamente correu mal. Depois há uma nota que o Dr. Francisco Jorge diz, que é de facto, que o Partido Socialista subscreve, que é notório, que quatro meses depois os portugueses, de facto, atendendo àquilo que foram as notícias permanentes, de que os donativos estavam a ser mal utilizados, já não voltaram a fazer e os donativos caíram drasticamente, a confiança dos portugueses baixou de uma forma drástica. Isso é evidente, subscrevemos, percebemos que essa foi uma, 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 foi 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 notório o que aconteceu, e não sei a partir daí, na vossa relação com, com as pessoas que fazem doações, o que é que aconteceu a partir daí, mas naquele momento foi verdade, porque nos incêndios de outubro, todas as pessoas estavam ligadas, queriam fazer a doação diretamente àqueles que foram afetados e não confiaram neste conjunto de fundos que, como nos primeiros incêndios. Depois também muitas, muitas outras coisas que, como referiu o Dr. Francisco Jorge, que foram muito melhoradas, é verdade, falou no caso da ponte entre os rios como exemplo de, para simplificar, há uma coisa que também nós sabemos, a proteção civil desse tempo foi muito melhorada, muito valorizada, todos nós e o Governo tem vindo a apetechar cada vez mais a proteção civil e também na área florestal tem havido, tem sido tomadas medidas que permitirão minimizar a probabilidade de acontecer um fenómeno disto, mas nunca estamos livres que possa vir a acontecer. E, portanto, sabemos que a Cruz Vermelha fez um trabalho meritório notável, atendendo às circunstâncias, julgamos que não poderia ter feito melhor, fez aquilo que lhe foi pedido num momento delicado para todos, num momento de grande dificuldade numa região com poucos meios, como disse, com municípios pequenos, com poucos meios técnicos igualmente, em que a experiência, depois a terminar, em que a experiência das pessoas no terreno também não sabiam muito bem como resolver o problema, o próprio Estado estava com dificuldade de ultrapassar as dificuldades e, por isso, queria agradecer-vos a vossa presença, a vossa disponibilidade e felicitar-vos pela vossa colaboração.